Olá amados irmãos, sejam bem-vindos ao canal Plutarco, e vamos direto para as mensagens. Você está pronto para atravessar. Amados, no decorrer dos últimos anos, muita coisa aconteceu. E dentro dos próximos, muito mais está por vir. É um tempo final, e o início de uma nova era. A cada dia, mais e mais consciências se alargam e podem perceber com mais clareza, que de fato as mudanças estão batendo na nossa porta. A transição planetária é um evento grandioso. Não acontece toda hora. Tanto é verdade, que a Terra, desde a sua formação há muitos bilhões de anos, somente agora está fazendo a sua transição. Por isso, é um acontecimento que envolve toda a galáxia. Você tem o privilégio de estar encarnado neste momento. Mesmo que não lembre, você pediu e se preparou para estar aqui agora. Podia estar no plano astral ou em qualquer outra condição, mas você quis fazer parte como trabalhador da luz, e auxiliar de alguma forma naquilo em que está pronto. Não pense que somente aqueles que se dedicam exclusivamente de um trabalho como terapeuta, canalizador, divulgador, palestrante ou qualquer outra atividade mediúnica, são os que vieram a serviço da luz. Até porque muitos que poderiam estar trabalhando neste propósito, se perdem e acabam fazendo o serviço para as sombras. Você não estaria ouvindo este texto se não estivesse no grupo daqueles preparados de antemão, para auxiliar na transição planetária. Então, por que a dúvida? Por que o medo? Por que tanta insegurança? Confie. Você tem muito mais amparo do que possas imaginar. O único obstáculo que ainda pode impedir o teu trabalho é o medo. Quando você compreender que o medo é imposto pelas sombras, exatamente para impedir que você cumpra com os propósitos aos quais vieste nesta encarnação, tudo começa a andar de fato. Muitos ainda se questionam, mas qual a minha missão? Outros dizem, mas eu não recebo nenhuma instrução. Ou, gostaria de saber isso ou aquilo, mas nenhum mentor me orienta. Enfim, há muitas dúvidas e isso também é normal. Cada um tem o seu tempo de despertar e o seu modo de entender. Cada um veio com uma missão diferente, e, muitas vezes, perde tempo em querer se comparar ou imitar os outros. Lembre-se, provavelmente, a sua tarefa não será igual à dos outros. O teu entendimento não é necessariamente da mesma forma que os outros entendem. A tua forma de explicar tem sempre a tua marca e não a metodologia dos outros. O momento de você agir pode também não ser no mesmo momento dos outros. Enfim, se você é um indivíduo, lembre-se que é individual. Não há duas pessoas no mundo que sejam idênticas. Em nenhum aspecto podem ser iguais, pois que é exatamente isso que vai facilitar a transição dimensional da Terra. E as respostas estão sempre dentro de você. Só precisa acordá-las. A transição é uma travessia. Já comparei aqui, é como se fosse uma ponte. Você já está sabendo que do outro lado está um mundo melhor. Já tenha certeza que é preciso fazer essa travessia. Também sente que este lado que ainda te encontras, não serve mais para ti. Sentes que não és mais o mesmo de alguns anos atrás, pois tudo aquilo que eras já não faz mais parte do teu eu. Sente que algo te chama, dizendo, vai. Vai que o tempo é chegado. Mas você tem medo. Esse medo faz com que procures orientação, opiniões ou conselhos nos outros. É normal. A insegurança faz você se escorar em alguém. E muitas vezes, esse alguém não faz parte dos que irão atravessar a ponte. Por isso, ele te convence ou te dá instruções contrárias às que precisas. Isso te atrasa e pode causar atropelos depois. Mas mesmo assim, você veio para fazer essa travessia e precisas fazê-la. Não se preocupe demais com o que realmente precisas fazer. Lembre-se, o teu espírito sabe e os teus amparadores estão sempre te orientando também. Só precisas ouvir o teu coração e confiar. E se em algum momento você tomar uma decisão errada, quando sentir o erro, não tenhas medo em mudar o direcionamento. Você veio para vencer todos os obstáculos e é nisso que precisas acreditar. Você está pronto para atravessar. Não tenhas dúvida que estás. Eu estou te dizendo que sim. Só depende de ti. Naturalmente haverá alguns obstáculos, pois ninguém disse que seria fácil. Mas todos têm a garantia que nenhuma prova é maior que a sua capacidade de executá-la. Arregaça as mangas e bom trabalho. Você já veio pronto? Eu sou Vital Froze e minha missão é o esclarecimento. Namastê. Próxima mensagem. Tudo aqui dito e muitas vezes repetido, foram sinais e alertas dados à humanidade. Há muito, por muitos, e em muitos lugares os avisos, apelos, elucidações e informações foram dadas. Quem com os olhos viu, viu. Quem com os ouvidos ouviu, ouviu. Quem com o coração sentiu, sentiu. Quem com a mente percebeu, percebeu. Os tempos dos avisos e comunicações terminaram. Assim como uma construção, temos o tempo de imaginar, tempos das ideias, conceitos, valores. Temos o tempo de planejar, definir, escolher, orientar, adequar. O tempo das escolhas e opções. E, por fim, o tempo de construir. Neste tempo não mais existe escolhas, mudanças ou opções. Segue a obra como planejado. Fintam-se os tempos do planejar, terminam-se os tempos do projeto, inicia-se os tempos da construção. Tudo que aqui um dia foi dito agora é tempo passado. O tempo presente é o da edificação, construção da nova terra. Em toda construção existe um aparente caos. Em especial se esta construção depende da demolição da construção já existente. Não se trata de uma reforma, para isto é necessário a derrubada da antiga edificação, para construir a nova edificação. Os tempos de construção são estes, são muitos os chamados a construir, mas quase ninguém tem tempo. Neste momento estão sendo chamados, todos serão despertados. Estes, algumas centenas, podendo chegar a humilhar, não mais que humilhar, são os ancoradores da energia crística no planeta Terra. A presença crística nunca deixou de existir na Terra, mas agora se trata da energia diretamente ancorada na Terra, emanada por Cristo, Sananda, pois ele prepara a sua volta. Estes que chegam a humilhar passam agora a ancorar tal energia, a sustentá-la, haja vista que o planeta não conseguiria a frequência adequada, para a segunda vinda de Cristo, Sananda. Tudo que decorrer de agora em diante será um evento, como assim o chamam, a preparação para a vinda de Jesus Sananda. Portanto, o evento, se assim o querem chamar, será a segunda vinda de Cristo, isto é o grande evento. Isto é o único grande evento, os fatos que o antecedem fazem parte da preparação. Tem um claro, muito bem claro, Cristo, Sananda virá em glória, em luz absoluta, e todos o verão, será o dia de maior luz que esta Terra um dia poderá ver, a presença absoluta de Cristo Sananda, seu reino de eterna felicidade e amor. A sua promessa sendo cumprida, em glória para todos sempre. Não se enganem, com suas palavras muitos enganaram, porém todos, em seu final, serão conduzidos pela justiça divina. E não se trata de punição ou medo, mas apenas uma nova chance de recomeço, revisão e remissão de seus atos. Sou Bezek, esta é a grafia correta de meu nome, sou um ser da oitava dimensão a caminho da pluralidade da nona dimensão, e minha missão é a anunciação. Pujos e Marganho Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe, muitas bençãos e até a próxima. Vitória da Luz Vitória da Luz Vitória da Luz A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL